A gente vem sempre buscando em cima de vitórias, né? Você vê os números, a nossa equipe é o segundo melhor ataque da competição e, se eu não me engano, a melhor defesa. Então a gente busca sempre a vitória, independente de onde nós estejamos jogando, é que a gente está enfrentando um adversário também em busca dos mesmos resultados. Então, infelizmente, aconteceram os empates, mas esses empates nos manteve na liderança. Rodrigo, boa tarde. Você reencontra o Bragantino bastante modificado em relação ao último encontro de vocês, o empate em 2x2 lá em Bragança Paulista. Todo mundo se reforçou, inclusive o Botafogo. E, a partir de agora, o segundo turno é o trabalho de estabilidade e de manutenção da brilhante campanha que foi feita até aqui. Que Bragantino que você está esperando em campo para te enfrentar? O Bragantino cauteloso, respeitador, ou o Bragantino querendo bater o time a ser batido? Olha, eu vejo as duas formas, né? Vai respeitar, mas vai querer buscar o resultado. E nós também, nossa equipe não vai ser diferente. Respeitar o adversário, jogando forte contra o adversário e colocando o nosso ritmo, impondo a nossa filosofia de jogo, para que nós possamos buscar essa vitória, que a gente pode dar um passo importante na nossa classificação. Rodrigo, boa tarde. Você sempre foi questionado, através de números, né? Quanto você acha que o Botafogo deve fazer para classificar? Lógico, você quer ganhar todos os jogos e classificar com uma ampla vantagem em relação aos seus adversários. Buscando o fechamento do primeiro turno do ano passado, o Botafogo fez 15 pontos nesse primeiro turno. Dessa vez, fez 14 e acabou sofrendo um pouquinho mais no segundo, onde o clube fez 12 pontos. Você imagina que a matemática está mais ou menos próxima do que foi ano passado? Ou você vê que a proximidade entre as equipes, esses números aqui podem ser menores, mas mesmo assim o Botafogo se classificar? Olha, você vê que fez 15 pontos no primeiro turno no ano passado, sendo que tinha três equipes que não somou ponto contra praticamente ninguém. Então você vê o equilíbrio já desse ano, né? Nós conseguimos bem próximo daquilo que foi no ano passado, com equilíbrio eminente dentro do grupo. Eu creio que se você dobrar os pontos do quarto colocado para o segundo turno, sem dúvida nenhuma, esses números de pontos dará a classificação. Você se refere português e Guaratinguetá, né? Que foram os doadores de pontos. Exatamente. E esse ano não tem esses doadores de pontos, por isso que o campeonato está mais equilibrado. Sem dúvida nenhuma. Rodrigo, você precisa, não é você que eu digo, não é você treinador, é o Botafogo, o Futebol Clube, precisa dessa vitória dentro de casa. Ainda dentro do campo da matemática, cinco jogos em casa a três pontos por jogo, são 15 pontos. Com os 14 que você já tem, são 29 praticamente consolidada a classificação. Vencer o Bragantino é ponto fundamental para seguir esse esquema de matar em casa? Mas, sem dúvida, e pela soma de pontos que você disse, já daria três pontos a mais do que o quarto colocado no dobro, né? Se você somar, já daria, passava três pontos a mais. É lógico que o resultado positivo diante do Bragantino já nos coloca numa caminhada, busca, classificação, aquilo que a gente busca desde o início. Sabemos que é um adversário difícil, complicado, com reforços, com metodologia nova de trabalho, mas temos que fazer o nosso jogo. É uma vitória fundamental para os nossos planos de classificação. Em relação a esses três últimos jogos, onde o Botafogo ainda não conseguiu a vitória, você, para esse jogo contra o Bragantino, tem os retornos do Francis, do Vitinho e do Wesley, que ontem participaram já do jogo treino num tempo. E o Moraes, que veio aqui, falou que está à disposição. Você vê que esses três jogadores já podem ser utilizados por você. E se existe, Rodrigo, se tem algum jogador no seu elenco que se assemelha às características do Moraes, porque depois que ele saiu, o Botafogo não conseguiu vencer. Tem aí uma Moraes dependência nesse time ou tem alguém que se encaixa nesse perfil dele no meio-pão? Não, eu não prefiro nem falar uma situação dessa. Lógico que é um atleta de qualidade, dispensa comentários, mas o elenco tem atletas que podem jogar e não tem dependência de A, B ou C, e sim do grupo. Ficaria preocupado se a gente não tivesse um grupo para estar colocando em campo. E nós temos. Com todas as dificuldades que foram nesses jogos, a gente ainda encaixou um esquema, colocamos o pessoal para jogar e conseguimos manter na ponta da tabela. Se você tira esses três empates, a gente estaria com 11, estaria lá embaixo. Então você vê, e dentro da chave, a maior sequência sem derrotas é a do Botafogo, se não a do campeonato da CSC. Então mostra a força do elenco. É lógico que a gente busca uma vitória, incessantemente, mas o adversário também. E a gente procura fazer um bom jogo, é o que nós pensamos, é o que nós buscamos, diante do Bragantino, para a gente seguir forte na ponta da tabela. Quais são as possibilidades para esse jogo? Eu sei que você não gosta de falar, até para não entregar o ouro para o bandido. Mas, enfim, você tem muitas possibilidades agora. Você pode começar com os três volantes, você pode começar com quatro volantes, um deles no lugar de Samuel. Você pode começar com dois volantes só e dois meias, um por dentro e outro pelas beiradas. Você já realizou isso na sua cabeça, aquilo que você pretende fazer? Sem dúvida, nós já estamos maquinando aí uma ideia, um plano de jogo, dentro das expectativas de buscar o resultado, como sempre foi feito, para que a gente possa jogar à frente, fazer com que o adversário nos respeite. A partir do momento que o adversário nos respeite é porque nós estamos jogando, estamos com a bola. Esse vai ser o nosso intuito, agredir o Bragantino e se precaver matando esse contra-ataque do adversário. Você acredita que esse jogo de abrindo o retorno vai ser semelhante àquele primeiro da estreia, onde o Botafogo teve um ritmo muito bom no primeiro tempo? Ou você acha que, por a distância entre os clubes ser bem próxima, em termos de pontuação, você vê que vai ser um jogo mais estudado? Porque também tem algumas coisas parecidas. No jogo de lá também não tinha o Samuel, você optou pelo Carlos. Na sua explicação você falou que era por conta de uma jogada que o Bragantino tinha de bola alçada na área. Isso, pelo que você estudou, continua? E essa possibilidade do jogo ser igual da estreia? Olha, acho que cada jogo é uma história. Principalmente diferente, independente do que foi lá. Eu penso que aqui a tônica do jogo pode ser outra. Mudou-se o treinador, mudou-se uma filosofia. Temos que estudar como é que foi o último jogo do adversário, para nós ter um parâmetro daquilo que eles estão colocando em prática. E você falou, teve situações parecidas, o caso do Carlos, que o Samuel não jogou. Vamos também estar analisando o melhor que pode entrar naquela função. Eu tenho certeza que quem for o escolhido vai dar conta do recado. O dever é perguntar e respondo se quiser. Dá para passar a escalação? Eu agradeço pelo responde se quiser. Só mais uma. Você fez a lista hoje dos jogadores que fecharam. Hoje é o último prazo, o último dia do prazo. Como é que foi a escolha desses jovens que estão disputando o Sub-20? E se você esperava alguma peça que essa semana não veio, mas que, enfim, você vai ter que ir com o que tem? Não, acho que eu estou satisfeito com o grupo. O grupo provou isso. Ninguém termina um primeiro turno na ponta de um grupo tão equilibrado como esse, por acaso. Temos que manter a regularidade. Mantendo a regularidade, tenho certeza que vamos buscar essa classificação. E os meninos, a gente observou vários jogos, os meninos estão se destacando. O Café já estava integrado ao grupo do profissional, que foi escrito. O Bruno, o menino que eu trouxe ano passado, que eu conheci ele em Minas. E o Jonathan, que é um menino de 17 para 18 anos também, que quando estava trabalhando comigo, a gente observava bem esse menino. O Bruno estava vindo no Mar Crescente e a gente acabou optando por ele também para estar escrevendo.